No servidor chinês temos três novidades que chegarão em breve aí no servidor global. Temos aí o Moodivino que já está batendo na porta, né? Semana que vem ele é o próximo banner. Temos o Alcide que estreou tem duas semanas aqui no servidor chinês e também temos o Despertar da Armadura do Albafka. Então vamos conferir como que tá a taxa de adesão desses três personagens. Será que o CR do Albafka deu um gás pra ele, pra ele dar uma aprimorada aí no ranqueamento com um personagem que eu estava muito hypado? Antes ele tava um pouquinho ficando em queda, né? Devido ao lançamento de outros suportes, mas o CR dele eu fiquei muito hypado, porque é um CR que eu acho muito AP mesmo. E vamos ver como que ele tá aqui no top 100, né? Onde que ele estará? O Alcide tem duas semanas e ele já apareceu no top 100. Quem que vai ficar depois dele? Quem que o Alcide superou na preferência aí do servidor chinês, né? Dos jogadores. E também o Mu Divino, né? Já tem um pouco mais de um mês que ele foi lançado. E aí, será que a taxa de uso dele tá interessante? Pra gente dar aquela comparada aí para aquela expectativa do servidor global. Reforço também que essa semana eu trouxe conteúdo dos três, né? Pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então teve aí a review do Mu falando meia hora de dicas aí com o Mu pontos positivos, negativos, análise dele do desempenho dele do servidor chinês, enfim. Além de ter gameplays dele aqui nos duários galácticos. O Alcide já trouxe dois vídeos com o Alcide antes do buff, depois do buff que ele recebeu aí também. Eram umas gameplays meio duvidosas. Mas mesmo assim, eu cheguei até a falar, pô, as replays aqui do Alcide não tá aquela coisa uau, mas ele é um personagem que tá aparecendo muito aqui nos jogadores. E realmente, vocês vão ver que ele está na frente de outros personagens que você fala, poxa, o Alcide é mais utilizado do que esse. Surpreendeu bastante na hora que eu vi ele aqui no ranqueado, tá? Da taxa de adesão aqui nas formações dos duários galácticos, ainda mais por ele ser um personagem novo e tal. Tem algumas situações, ele é um personagem novo, então muitos jogadores estão hypados em testar ele. Mas já tem duas semanas, se ele fosse uma unidade ruim, eles parariam de jogar com ele rapidamente. Porque, né, iriam cair no rank, né, iriam despecar no rank. Então, tem essa diferenciação aí de análise do Alcide nessas duas situações. E referente ao Albáfrica, tem um mês aproximadamente que foi lançado o CR do Albáfrica. E é pra melhorar ele. E ele melhorou bastante na taxa de adesão. É, o Albáfrica tá absurdo. O Albáfrica eu trouxe também, ontem, anteontem aí, vídeo anteriores aí pra vocês, referente ao Albáfrica nos duários galácticos. E ele tá bem da hora. Lembrando que esses três personagens, eu vou fazer uma análise da taxa de adesão também no Jamial chinês. Vamos ver se a galera vai utilizar eles ou não, dando preferência pro Alcide, né. Vamos ver se o Alcide vai dar aquela mitada lá ou não. É, o Mu, semana que vem. O Albáfrica, daqui uma ou duas semanas, chega no global. E o Alcide, ele deve chegar daqui umas cinco semanas no servidor global, aproximadamente. Então, chegando aqui, eu gostaria de falar pra vocês que isso altera conforme os servidores. Mas eu olhei meu servidor 1, que é o que eu estou logado, e o servidor 57, que é onde eu tenho a minha conta do chinês. Todos os ranqueamentos é pra todos os servidores, pelo que parece. Porque eles ficaram com as mesmas taxas de ranqueamento, tá. Então, tem essa diferenciação aqui também. Então, os top tier não alteram. É sempre Kano, Thanatos, Afrodite e Xun. Esses quatro é unânime. Destaque pro Shuri Divino, que não tava tão bem pontuado nas últimas vezes que eu trouxe aqui pra vocês. Mas, ele subiu de ranque, pra falar a verdade. Eu acho que era o Ogseus, o quinto e tal. O Saki Sapuri também, ele tava mais bem posicionado. Acho que ele tava entre o top 10. Mas, enfim. Ah, pra quem não conhece esse sistema aqui, ele avalia a taxa de uso do ranque. Acho que a partir do ouro, não sei se conta bronze ou prata, tá. Até o ranque lendário. Então, aparece alguns personagens meio estranhos, tipo a June. Porque muitos jogadores novos, que tão lá no ranking baixo, eles usam bastante June. Quem nunca, né. Foi um jogador novo aí e achava a June uma deusa. E, no caso, é por isso que ela aparece aqui. Porque jogadores de ranking mais baixo, utilizam bastante June também, tá certo. Igual aqui tem o Kiki, beleza. Mas, aí a gente vai pensar sempre em ranking S's. E olha só onde que apareceu o Albáfrica. 19. Ele tá quase próximo aí a uma Sasha, por exemplo, né. Que é uma personagem muito mais rara, muito mais difícil de conseguir. E ele tá aqui bem ranqueado e, possivelmente, com vários despertados armadouros aqui. Ele tá sendo mais utilizado do que um Kain, uma Artemis e um Chiro Divino. Um Alone Lost Canvas, uma Persephone, o famoso combi insuportável Death Terence e Camus Sapuri. Olha como o Albáfrica tá muito bem ranqueado aqui, né. Eu, como olho, sempre pra trazer conteúdo pra vocês. Eu avalio o conteúdo do servidor 1 e do servidor 57. O servidor 57, ele é mais flopadinho. Tem menos Page 1, pelo que parece. E o 1 não. É mais jogadores antigos, mais Page 1. No servidor 1, deu muito mais Alcid. E no meu servidor 57, deu muito pouco Alcid. Mas deu muito Abáfrica. Muito Abáfrica mesmo. Tipo, metade das plays, assim, que eu consegui encontrar, né. Porque a galera bloqueia bastante as plays. Tinha Abáfrica. E do Alcid, metade das plays no servidor 1 tinha Alcid. Então, isso aí varia conforme de servidores também, tá. Mas, enfim. Então, até agora não apareceu nenhum Mu e nenhum Alcid. O Alcid vai aparecer agora. O Alcid tem uma taxa aproximadamente idêntica. Aproximadamente idêntica não faz muito sentido, né. Na mesma palavra. Mas tá muito próximo a Kumandante Pandora e a parte da Ticoruja. Que são personagens que parecem bem, às vezes, aí. Pelo menos, aonde eu jogo. O Imortal e o Diamante, que é aonde eu jogo. Eu vou ir com fronteiros bem, às vezes. E ele pode ser essa unidade que vai aparecer também, às vezes, aí. No game, né. Então, dá pra ter uma expectativa que ele vai ser uma unidade que vai vingar aí, né. No meta, mas não vai ser aquele top-tipo. Porque, afinal de contas, ele vai disputar com Afrodite, Tanats e Kano, né. Pô, é muitos personagens. Sukiô tá aqui por causa de Tapinha também. E a gente sabe que Tapinha é uma build que parece toda a mão. Então, sei lá. 70% das vezes que tem o Artemis, tem aí um Sukiô. Ou até mais, pra falar a verdade. Então, tem esse lance aqui do Sukiô também. Ele ficou na frente. O El Cid. Por exemplo, da Marechal. Do Deftoe. E do Sangramento. Então, a build OTK de Vencer na Roda da 1 com o Deftoe. E a build de Sangramento tem menos adesão no compilado aqui do servidor chinês do que o El Cid. Mostrando que nessas duas últimas semanas, a galera tá testando bastante o El Cid. Mas como eu falei pra vocês, se ele fosse uma unidade ruim, a galera já tinha parado de utilizar ele. Mesmo todo mundo aí hypado, vai jogar com o personagem, mas já são duas semanas. Que estão utilizando ele aqui embora. Eu não sei qual que é a data que eles pegaram aqui da taxa de utilização do El Cid, tá? Mas enfim. A gente revê isso aí no lançamento do El Cid. No global, a gente faz essa... Se eu lembrar, eu faço essa taxa de uso aqui pra vocês também. E apresento o próximo CR, que é o CART. Vamos ver se ele vai subir. E o tanto que ele vai subir, né? Baixa expectativa? Baixa expectativa que ele vai subir muito. Não é mais subir um pouco, talvez ele suba, né? E o próximo personagem, que a gente acredita, né? A maioria dos jogadores, que é o SSX. Porém, ainda não apareceu o Moodivino. Onde estará o Moodivino, gente? Onde estará o Moodivino? Ou seja, sendo mais usado que a exclamação de Atena. E o Alone, Lost, Next Dimension e o Cagarro. E enfim, apareceu o nosso Moodivino. Moodivino competindo aí com Gestalt e Cagarro. Tipo assim, é bem fofã. Ah, eu gostei do Moodivino, então vou jogar com ele. O Moodivino tem umas 5, 6 semanas que ele já foi lançado aqui. Então a galera já acabou o hype dele. E se ele fosse muito bom, estaria mais bem mantido. Então a galera que gosta de jogar com o Moodivino, tem os componentes para utilizar com ele, que ele é um pouquinho complicado também, referente à utilização dele também, né? Que depende muito de banimento para ser favorável. O Moodivino se destacou mais que o Shijima. Um Hasgard, um Sorrento, um Borboletão, um Radar de Sangue Divino. Ele está mais na frente do que um Kardia. Então, está vergonhoso. Olha com quem que o Moodivino está competindo. Yoga Dourado, que sei lá só o que gosta de utilizar. Radar de Sangue Divino, Bandinha. Então são os personagens... Olha o Asmita, que vergonha. Então são os personagens vergonhosos aí, que ele está disputando, mostrando que ele não caiu no gosto aí, da galera do servidor chinês. Então já fica uma adenda aí, para você que está hypado, em fazer um investimento no Moodivino. Eu vou fazer. Eu pretendo deixar meu Moodivino 3, 3, 5, 4. Então, investimento de 22 livros. Vou ter dois de instituição. Então eu vou investir 20 livros no Moodivino. 21. É, e vai ficar com um upskill. É, vou fazer 20... É isso mesmo. Não, 20 livros. 20 livros. Fazer o investimento de 20 livros no Moodivino. Porque eu gosto da temática do personagem e tal. Mas pensando no metagame, ele não está sendo muito banquista aqui no servidor chinês, está certo? Então, apresentada aí a taxa de uso desses três próximos lançamentos do servidor global. Assim que tiver faltando uma semana para lançar o Elcid no servidor global, eu volto. Vamos analisar se o Elcid vai ter descido ou não no ranking aqui. Vamos avaliar o card, beleza? E o novo personagem também. Fechou? E é isso, galera. Por enquanto, é só matando essa curiosidade de vocês. Se vocês quiserem mais conteúdo desses três personagens, eu vou deixar nos cards aí o vídeo deles, mais o do card também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!